Oi gente, mais um vídeo de Clash Royale e dessa vez pessoal eu trago aqui pra vocês um vídeo Cara, essa oferta que vocês estão vendo aqui na tela do meu celular Ela não para de aparecer na minha loja, tipo, faz muito tempo Eu falei, cara, eu vou comprar ela só pra ela parar de encher o saco Mas também porque ela é muito boa, mas... Sabe quando eu sentava com muita poragem, mas enfim Hoje é o dia Vai vir uma lendária, 50 épocas, 250 raras e boatos aí que pode vir duas lendárias se a gente tiver sorte Eu tô precisando do Mega Cavaleiro, porque é uma lendária que eu gostei pra caramba Mas é que eu não tiro de jeito nenhum pra eu talpando Em compensação a Spark Lava Round de um monte, né? Como sempre Mas é o seguinte, eu vou comprar aqui e vamos ver o que vai ser 10 mil de ouro, legal O bom também é que eu ganho 100 mil de ouro, que eu preciso muito, que na verdade eu já ganhei E como não adianta, só adianta se fosse morceguinho, porque as minhas já estão tudo full É, cara, Fornalha ou Valkyrie? Eu vou pegar Fornalha porque eu gosto, é uma carta que, pô, tá indo pro nível 11 minha já e... Ótimo Aqui, Golem de Golem de Gelo, sem dúvida nenhuma Cara, Cabana de Goblin, não rola Deixa eu ver aqui Épica Tá, ok Eu vou pegar o feitiço de Fúria porque nos decks que eu faço É mais plausível pegar a Fúria do que propriamente o Gelo Então, sei lá, não sei se eu não acho melhor, mas funciona melhor pra mim, né? Porque é a vida Vai, próxima Mago Não gosto, mas enfim É o que tem pra hoje É melhor que torre de bomba, né? Vamos lá Tá, agora... Ô, já vai vir carta lendária Parece que vai vir... Pode ser que sejam duas, tá? Mas aqui, com certeza, os guardas Pelo amor de Deus Mega Cavaleiro Mega Cavaleiro Não, não Faz comigo, faz comigo, faz comigo Comenta aí, antes de você ver a abertura Que lendária você acha que vai vir Porque aí eu te mando um salve no próximo vídeo Mas Mega Cavaleiro Mega Cavaleiro Mega Cavaleiro Mega Cavaleiro, pelo amor de Deus Vem dar um Mega Cavaleiro Não, tá bom, vai Mas foi só uma lendária? Eu prefiro cemitério Fato Cara, mas eu tô meio... Eu tô mais ou menos assim É... Só não me dá a carta comum Tá, beleza Ô, a gente vai um para o super campo Level 7 Cara, final... Mano, deu certinho a conta Tá, pelo menos isso Eu posso falar que eu tô feliz Vai, vamos lá Pecão Level 7 Pecão level 7 Bacana Cara, demorou Foi chato juntar essas cartas Porque juntar 100 cartas épicas Demora Muito E agora falta um pouquinho aí Eu já boto meu goblinzinho da faquinha no nível 13 Ou mesmo a gangue, cara Eu tô meio em dúvida qual que é melhor Então vamos procurar uma partida aqui Vamos subir troféu E vamos testar aqui o poder dessas cartas, né Só faltou usar o cemitério Mas como ele não pôde leve Eu acho que não tem muita graça Mas eu tenho o Pecão nível 7 agora Oficial Real oficial Vou fazer isso aqui Vou fazer isso aqui Beleza Aí eu coloco o mago elétrico Porque eu preciso dar uma travada Nesses bárbaros de elite E beleza Tudo sobreviveu O que é bom Agora ele vai ter que se livrar Esse monte de tropa E assim Foi um combo que Poderia ter sido melhor Com certeza Mas foi o que deu Fazer Entendeu Porque eu Geralmente teria acalterado Os bárbaros de elite Com a P.E.K.K.A Mas é o que tem pra hoje Vai, vamos lá Colocar o corredor Morceguinhos E ficar com o zap Preparado na mão Aqui Ou Beleza Corredor batendo na torre Eu tô feliz, cara Porque eu tenho o Pecão nível 7 agora E agora eu quero ver Botar esses bárbaros de elite Dele Porque vai apanhar Que nem, ó Né Coletor de lixir Aqui não Ai, cara Eu tô me divertindo muito hoje Mas o que? Eu não esperava Eu pensei que não ia vir P.E.K.K.A Porque ainda mais 29, certinho Deu poupar Na faixa Vai O que que ele vai A pessoa botou outro coletor de lixir Então agora ele vai ter que aguentar O meu push, entendeu Vai, vamos lá Vai, corredor Aqui eu vou colocar uns morceguinhos Pra tá Matando esse mega serve Eu sei que ele tem zap Olha lá Meu goleiro de gelo fazendo um bom trabalho Lá na frente O trial Que é o toy dele E é assim, cara Vamos lá, né, gente Tem que subir troféu um pouquinho Essa temporada Não subir muito Eu tô estudando muito Pra falar a verdade Enquanto isso Vai carregando a ilixa Porque agora eu vou ter que Lidar contra a vantagem De coletor Que ele tá colocando E eu quero colocar minha P.E.K.K.A Eu quero usar minha P.E.K.K.A Deixa eu usar minha P.E.K.A Pelo amor de Deus Bota seus bárbaros de elite aí Pra eles apanhar pra ela Por favor Sério Por favor Eu não te pedi nada Tá, vai Três mosqueteiras Então Ai, caramba Vai, vou fazer isso aqui Aí Quando eu aproximar Vou colocar o pecão ali em cima Porque meu pecão agora Meu filho Ele é nível 7 Olha ali Olha o pecão Olha o pecão chegando Ó o zap aqui Pra dar uma paradinha nelas É Na medida do possível, né Então agora vai ser um pouco mais complicado Porque agora que ele vai botar o que? Os bárbaros de elite dele Só que eu vou fazer isso aqui Pá, pá Beleza Ali Os morceguinhos vão matar As três mosqueteiras Beleza Eu levei muito dano nessa torre, cara Bárbaro de elite 13 dá dano pra caramba É Vai, corredor Vai, corredor Vai, corredor Vai, corredor Aqui Tá, não foi o predict Eu pensei que ia falar Pô, vou dar aqui um predict Em cima do exército Que ele vai botar Mas não Mas não Aqui pecão em cima Beleza Mata uma Mata duas Ou não Ou nenhuma mesmo Porque às vezes acontece, né Mas a gente gosta de jogar É isso que importa Então, enfim, pessoal Eu ando estudando muito Esses últimos dias Porque eu vou fazer meu top MSAT Semana que vem praticamente Do que duas, três semanas E eu tenho que estar afiado, né Tenho que estar com o inglês perfeito E é isso aí, pessoal Abrimos o baú Conseguindo pecar nível 7 Tô feliz pra caramba E eu espero que vocês tenham gostado Já vão deixando o like de vocês Porque isso me ajuda demais E eu vou ficando por aqui Eu não posso revelar mais novidades Porque eu tô falando top Porque eu tô falando assim Mas fica meio subentendido, né Porque se tudo der certo Muitas coisas vão acontecer de boas Beleza Então, esse vídeo teve dois gift cards escondidos E... Porque no último Eu acabei colocando o código Não totalmente certo Então, eu retribuo com vocês Que eu tô falando dois hoje Então, é isso aí Eu vou ficando por aqui, galera Falou, galera Fui Até o próximo vídeo Eu fui!